Olá, foram divulgadas durante a entrevista coletiva as regras para a liberação de recursos pelo BNDES para as micro, pequenas, médias e grandes empresas. Quem trouxe os detalhes foi o presidente do banco, Luciano Coutinho. Vamos acompanhar. O BNDES está tomando iniciativas para melhorar o crédito e as condições de giro, capital de giro, para micro e pequenas empresas, assim como melhorando as condições de apoio a exportações através da linha pré-embarque. E detalhando também aqui o processo de refinanciamento a operações de comercialização de máquinas e equipamentos feitas no âmbito do programa PSI, conforme mencionado. Além disso, melhoramos as condições para financiamento normal na Finame a máquinas e equipamentos em geral, com o objetivo de, especialmente, continuar apoiando a eficiência, o avanço da produtividade na economia. Então, são esses quatro tópicos que nós iremos abordar hoje. Eu vou pedir, então, que a gente siga adiante. Ah, eu estou aqui com controle. Então, nós temos refinanciamento e giro. E isso, na verdade, eu vou passar adiante. Essas iniciativas prescindem de subsídios. Nós estamos operando as linhas normais do BNDES. Essas iniciativas atendem a prudência bancária. Vamos fazer isso dentro de regras de prudência. E, entretanto, ajudam ou a minorar dificuldades enfrentadas pelo sistema empresarial ou a abrir caminhos para a recuperação da economia. Vamos, então, por partes. Primeiro, eu vou falar sobre o refim, as operações de refinanciamento, e sobre o cartão BNDES. Esses temas serão, em seguida, detalhados. O refim, o foco, é permitir o refinanciamento de operações das empresas de todos os portes que utilizaram o programa PSI, através do adiamento, da possibilidade de adiamento de até 12 parcelas do pagamento, do principal, para o final do contrato. Então, nós estaríamos dando, no curto prazo, como se estivéssemos dando um financiamento para, no curto prazo, prorrogar a amortização de até 12 parcelas para o final do contrato. Estamos dando uma, como se fosse, entre aspas, uma carência e jogando para o final do contrato. Este refinanciamento é feito a um custo de mercado, não subsidiado. E ele pode, para não, como ele é esse, dependendo do prazo, esse valor será capitalizado ao longo do período, essas 12 parcelas poderão ser refinanciadas em 18 ou em até 24 meses. Nós vamos deixar ao agente financeiro uma certa flexibilidade para refinanciar essas parcelas. de forma compatível com a capacidade de pagamento das empresas. Por que é que é até 12, até 24? Até 12 porque, em alguns casos, pode ser que o contrato tenha apenas 12 parcelas. Então, a gente, quando for o caso do contrato ter dor, você já, o contrato já está no fim, a gente vai só até seis vezes. Nós vamos explicar para evitar, para que esse processo tenha uma racionalidade. A racionalidade é oferecer às empresas que investiram fortemente em reequipamento e estão encontrando dificuldade, estão com ansiosidade, uma oportunidade de postergar a amortização desse financiamento para o final do contrato. Uma outra iniciativa extremamente relevante é, bom, antes disso, o estoque potencial de operações que podem ser refinanciadas abrange 15 bi. Isso que foi mencionado na coletiva. Obviamente, isso não significa uma obrigação, nem que essa totalidade desses 15 bi serão refinanciados. Isso dependerá, primeiro, das empresas solicitarem e dos bancos agentes em negociação. com as empresas acordarem voluntariamente, mas essa possibilidade fica autorizada pelo BNDES. Então, essa é a doutora Juliana, superintendente da área de operações indiretas, descerá a detalhe a respeito disso. Bom, outra iniciativa extremamente relevante de respeito ao cartão BNDES. Nós temos hoje cerca de 750 mil cartões emitidos e nós estamos ampliando o prazo de amortização das operações do cartão de 48 para 60 meses. Considerando que o cartão é uma ferramenta que alcança principalmente as pequenas empresas, empresas de pequeno porte, haja vista que o ticket médio de operações ano passado esteve em 13 mil reais por operação. A dilação de prazo, o aumento de prazo para amortização das operações do cartão tem um endereço, claro, de suavizar para pequena empresa as condições de financiamento. Bom, em adição a essas duas outras medidas, são medidas de refinanciamento e medidas de alívio de caixa ou de fortalecimento, o programa Progeren, que é um programa de capital de giro puro, terá uma melhoria expressiva de condições por porte da empresa. Nós estamos reduzindo as taxas, nós vamos explicar, para empresas, até depois vamos explicar detalhadamente, para empresas que faturam até 16 milhões ano, a condição anterior do custo, deixa eu explicar antes uma coisa, o Progeren é um programa todo operado através da rede bancária. Então, o custo BNDES era de 15,23, ele vai estar caindo para 11,67, nós vamos distribuir aqui logo em seguida. Para empresas entre 16 milhões e 90 milhões, o custo vai cair de 16,3 para 14,7, então nós estamos reduzindo o custo. O custo para empresas que faturam mais de 90 milhões, médias grandes e grandes, continua o mesmo, em 17,23. Por quê? Porque nós estamos olhando para a base de pequenas empresas. E essa oferta de capital de giro teve uma redução mais expressiva para a base de pequenas empresas. Obviamente, a esse custo BNDES é acrescido o spread dos agentes bancários. E, diante da maior seletividade do crédito, maior cautela na concessão do crédito pelos agentes bancários, nós entendemos que, ao reduzir o custo dos recursos do BNDES, nós vamos oferecer aos agentes bancários a possibilidade também de repassar essa redução, principalmente porque esperamos que os agentes bancários façam uso do fundo garantidor de investimentos, que é um fundo de aval, um fundo garantidor que o BNDES disponibiliza. E, com isso, nós esperamos que a rede bancária contribua para minorar, aliviar um pouco as condições de crédito para pequenas empresas, através deste programa. A outra iniciativa importante, que será detalhada aqui também pela nossa superintendente de comércio exterior, doutora Luciene, é de tornar o programa pré-embarque, que financia a produção de bens de capital no país, e nós precisamos lembrar que o BNDES fundamentalmente apoia a exportação de bens de capital, de equipamentos, máquinas, que no mundo inteiro são vendidos com financiamento. Nós apoiamos isso em moeda forte na chamada operação de pós-embarque, em que a gente está financiando lá o comprador do bens de capital, mas nós precisamos lembrar que, em geral, a produção desses equipamentos tem um ciclo longo de produção. Quando não é um equipamento sob encomenda, tipicamente é um equipamento sob encomenda, ele é um equipamento que é preciso, consome um tempo para ser produzido, mas mesmo os equipamentos seriados, tipo uma aeronave, etc., não são equipamentos que são fabricados da noite. Eles têm um ciclo de produção. Então, de maneira que nós estamos oferecendo às empresas exportadoras uma possibilidade, um custo mais reduzido para o pré-embarque, bens de capital, com um orçamento, com uma expectativa nossa de até 4 bilhões, no caso do Progeren, item anterior, eu não mencionei até 5 bilhões de expectativa nossa de operação em 2016. Então, essa é uma operação importante na medida em que nós já observamos uma recuperação do quântum exportado de bens de capital, portanto, o setor, diante da ociosidade e da redução da demanda doméstica, vem buscando proativamente mercados no exterior, e o quântum exportado nesses segmentos, segundo informações da BIMARC, etc., já está crescendo. Então, nós vamos estar correspondendo a um crescimento de demanda por financiamento à exportação. E, finalmente, outra iniciativa, outra frente de iniciativas é tornar as linhas Finame um pouco mais atrativas, com custo BNDES mais baixo, visando que, ainda que as condições de investimento no país permaneçam ainda enfrentando um período difícil, buscamos estimular a compra e a comercialização de bens de capital, e, nesse sentido, estamos buscando também melhorar as condições, com um viés pró-eficiência, especialmente um viés pró-eficiência energética, especificamente, nesse caso, para bens de capital, que nós vamos detalhar também depois. Aumentam a eficiência energética e são compatíveis com a sustentabilidade, ambiental, que é um viés importante depois da Conferência Internacional, de tornar o setor produtivo mais eficiente, consumindo menos energia, menos insumos, menos água, emitindo menos carbono. Isso exige máquinas e equipamentos mais eficientes. Então, essa é uma diferenciação dentro do programa importante. Nós vamos dar ao agente financeiro flexibilidade para ele acertar, mas nós vamos considerar daqui para frente. Então, nós vamos dar um pouco de flexibilidade para o agente financeiro. Nós consideramos que os agentes financeiros, são os bancos comerciais, é que mantêm o estreito contato com as empresas, e conhecem a situação das empresas, e terão prudência bancária e capacidade de avaliar a adequação desse processo de refinanciamento. Nós estamos dando aos agentes financeiros a faculdade de fazer um refinanciamento e de acomodar situações já existentes, sem buscar gerar um ônus para o BNDES, no sentido de trazer a inadimplência para o BNDES. Os agentes avaliarão e eles terão aqui a faculdade, a possibilidade de refinanciar os contratos e de acertar com as pequenas empresas, aliás, nesse caso aqui, empresas de todos os portos, a vida desse contrato, postergando o processo de amortização do crédito para frente, inclusive com a flexibilidade de ter um prazo um pouco mais longo na frente para poder acomodar a capacidade de pagamento das empresas. É isso. Depois, vamos expor tudo e a gente responderá dúvidas. Eu queria me corrigir, porque eu falei em 750 mil cartões, são 700 mil, 708 mil cartões, 708 mil, 708 cartões emitidos, com aproximadamente 700, no ano passado, 746, 750 mil operações, vai arredondando, totalizando um desembolso de 11,2 bilhões em 2015. Então, o cartão é, para a microempresa, pequena e microempresa, uma ferramenta muito relevante. E no ano passado, e é um motivo de orgulho de nossa parte, o cartão praticamente ficou estabilizado, não caiu, apesar de que nós programamos, com a nova política que foi implantada no ano passado, uma redução da cobertura do TJRP em todas as linhas, o que resultou em uma redução do desembolso do BNDES, em parte pela economia, em parte pela política adotada. Lembrem-se que a gente está anunciando essas condições, mas o sistema bancário precisa ajustar a sua tecnologia, a TI. Nós ajustamos a nossa já, mas a gente emite os normativos, e o sistema precisa de um tempinho para ajustar a sua TI, para poder as coisas começarem a rodar. E notem também que nós estamos deixando o spread do agente financeiro para livre negociação, e é normal que, para as pequenas empresas, os agentes, em geral, cobram um spread mais alto do que para a empresa média e a empresa grande. Em geral, dada a mesma avaliação, é decrescente o spread de risco conforme o porte da empresa. Obviamente, isso é ajustado de empresa a empresa, mas, em geral. De maneira que nós buscamos favorecer na distribuição, na alocação de um pouco mais de recursos de TJRP para pequenas empresas, de maneira que essa linha de giro possa ser atrativa para empresas de pequeno porte. Hoje... O que é o segmento ficou parado? Perdão? Isso. Sim, ficou parado. Ficou parado. Podemos mandar? Podemos. E, em geral, para a grande empresa, o spread é bem mais baixo. Então, uma coisa que nós estamos fazendo aqui é uma política de melhorar, buscar melhorar para quem mais precisa e onde a seletividade do crédito tem sido mais aguda. Então, desse ponto de vista, estamos buscando fazer uma política um pouco mais realista e deixando também flexibilidade para os agentes financeiros, porque nós queremos que funcione. Para funcionar, é preciso que os agentes financeiros se interessem em fazer operar essa linha. Sublinho que estamos esperançosos de que os agentes financeiros usem cada vez mais o nosso Fundo Garantidor de Investimento. O Fundo Garantidor de Investimento pode garantir uma percentual de até 80% da operação e isso permite uma redução do spread. E nós reformamos e aperfeiçoamos em entendimento com o sistema FEBRABAN de tal maneira a tornar o Fundo Garantidor de Investimento mais líquido, mais operacionalizável, dentro de sua regra de prudência, mas estamos esperançosos que ele venha a ser utilizado com uma crescente intensidade de forma a tornar mais barato o crédito, especialmente para pequenas empresas. Deixa eu fazer uma corrigenda aqui no slide seguinte, porque no grupo D+, BK, para não fazer confusão, nós estamos tratando ali de equipamentos para a indústria plástica, não é a indústria plástica. Então nós vamos apoiar ali, ali está a aeronave, embarcações, caminhão, ônibus, motores, peças, etc., forno, e equipamentos para mineração, equipamentos para movimentação e armazenagem, equipamentos para indústria plástica, em geral são aquelas extrusoras de plástico, ou sopradoras de plástico, equipamentos para texto, equipamentos para refrigeração, equipamentos para siderurgia, equipamentos para papel celulose. Por favor, corrijam ou explicitem que não é um apoio ao setor de siderurgia ou de texto ou de plástico, é do equipamento vendido para esses setores. por favor, peço a vocês que eu tinha, está ali, está implícito ali, demais equipamentos de acordo, mas a gente está falando só do equipamento comprado por essas indústrias. Só para deixar claro. É bom chamar a atenção que esse custo, não tomem o custo BNDES como a taxa final. Essas são todas as operações indiretas feitas através da rede bancária, de agentes financeiros, e, portanto, os agentes financeiros têm o seu spread adicionado a esse custo. O que nós esperamos é que, ao aderir ao fundo garantidor de investimentos, os agentes possam moderar o spread cobrado na medida em que o fundo permite reduzir de maneira eficiente o risco das operações. Ele dá uma cobertura de seguro de crédito para as operações. Então, nós temos um trabalho acumulado de alguns anos para estruturar, tornar conhecido, experimentar, até que o nosso fundo garantidor tenha uma formatação segura, líquida e eficiente. Nós temos uma esperança grande de que ele seja uma ferramenta racional para a redução do custo do crédito. Então, esse esforço que o BNDES está fazendo é um esforço que a gente espera possa ser correspondido também com a moderação do spread e com uma redução na percepção do risco. Vamos adiante para mostrar um pouco o espectro de produtos que nós chamamos ali BKs indutores de eficiência energética ou de redução de emissão de CO2. Então, temos ali um conjunto de bens de capital que induzem mais eficiência energética, equipamentos para melhoria de, por exemplo, equipamentos que repotencializam usinas, chamados smart grids, redes elétricas inteligentes, que tornam a distribuição de energia muito mais eficiente. Distribui energia onde a demanda está, poupa energia onde não tem demanda. Redes de iluminação inteligentes, por exemplo, são esse tipo de equipamento pró-sustentabilidade ambiental que nós estamos querendo estimular. Ou equipamentos que estão dentro do PROCEL, tem um selo PROCEL do Ministério de Minas e Energia, que é um plano de etiquetagem já reconhecido e que vem sendo continuamente atualizado à medida que as tecnologias avançam. Ou equipamentos que têm um menor consumo. Hoje, estamos buscando fomentar fornecedores de soluções, de serviços, tanto através de sistemas de software, quanto através de equipamentos que usam sistemas de automação e de controle mais eficientes para poupar energia. Ou equipamentos tipo um veículo híbrido elétrico. Particularmente, estamos muito esperançosos no futuro, por exemplo, de ônibus híbrido elétrico, onde possa combinar tração elétrica com tração a biocombustível, por exemplo. Uma combinação que permitiria um equipamento mais eficiente do ponto de vista de emissão de carbono. Ou um veículo leve sob trilhos, um VLT, que teremos aqui logo um belo exemplo aqui no centro do Rio. Então, são tipos de veículos ou de tecnologias que nos interessa estimular com a taxa mais favorável. Então, são esses... Também energia solar e o aperfeiçoamento dos aerogeradores, energia eólica, é que o BNDES tem se empenhado em criar gerações mais eficientes desses equipamentos. Presidente, se o senhor permite, com relação à Finame, quando que essas operações vão poder vir ao banco? Não sei se eu fiz referência a isso. Era importante esclarecer. Nós já divulgamos um aviso à rede bancária, autorizando que essas operações elas possam ser contratadas, ou seja, os agentes financeiros, eles já podem prospectar, contratar as operações. E nós iremos abrir o protocolo, nós esperamos que aí, no máximo, na próxima semana, aí no meio do carnaval, ou na semana seguinte, isso sendo também conservadora nos prazos, nós abriremos o protocolo para receber essas operações já contratadas, e também para receber aquelas operações, os pedidos de autorização para realizar as operações. Então, o mercado está ansioso, nós temos recebido esse reporte de que o mercado está ansioso pela abertura do protocolo, isso deve acontecer até o final de fevereiro. É importante esclarecer, porque todas essas medidas requerem uma estreita cooperação com a rede bancária, e, portanto, há que dar um tempo para ajuste de tecnologia, de informação, para que elas estejam plenamente, para não criar falsa expectativa, que amanhã algumas dessas já estarão, mas também não é uma vida, é uma questão de semanas, até que os agentes possam estar preparados para oferecer esses produtos. Por último, eu queria lembrar aqui, a gente já explicou, o Fundo Garantidor de Investimento, que eu mencionei várias vezes. Eu pedi o Rui para dar uma rápida explanação sobre o FGI. O FGI é um fundo criado em 2009, com aporte da União, depois do BNDES, e os agentes financeiros que o operam, hoje a gente já tem 26 agentes financeiros que estão habilitados a trabalhar com o fundo e fizeram aportes ao fundo para poder contratar a garantia. Ele já contrata operações desde 2010 e ele foi criado para trabalhar com esse segmento de micro, pequena e média empresa, e microempreendedores individuais, e também caminhoneiros, os transportadores autônomos. O objetivo dele é um tipo de fundo que existe em vários países do mundo, já é um instrumento que tem quase um século de experiência na Europa, em outros países do mundo, que ele é voltado justamente para esse pequeno, porque ele tem uma maior dificuldade em contratar um financiamento, dado que tem dificuldade de oferecer as garantias que os bancos usualmente pedem. Então, países criam instrumentos desse tipo para que, via um custo, que é pago pelo beneficiário, que busca esse financiamento, ele possa contratar essa garantia, uma garantia que, de outra forma, ele não teria como oferecer. A gente, hoje, já tem da ordem de 5 bilhões de reais financiados com o apoio do FGI e tem o potencial de estar contratando outros 5,6 bilhões em operações. A gente tem também uma experiência muito interessante, como o presidente estava colocando no fundo, porque não só a gente percebe a expansão do interesse dos agentes financeiros, a expansão da sua utilização, mas a gente vem mensurando o impacto que ele traz para o pequeno empresário. E a gente percebe que, nos números que a gente colhe, a gente vê que metade dos, praticamente mais da metade dos CNPJs que usam o fundo, são CNPJs que nunca tinham, jamais tinham contratado crédito do BNDES. Ou seja, estão tendo acesso, pela primeira vez, a esse crédito mais barato, esse crédito que ajuda no crescimento desse pequeno empresário. A gente também compara a performance desse fundo versus a contratação de operações que não dispõem do apoio do fundo. E a gente percebe que o índice, o percentual de novos clientes, novos CNPJs, chega a triplicar quando você coloca o fundo para apoiar com a sua garantia. Características que a gente pode colocar desse fundo também em linhas gerais é que ele trabalha, basicamente, até 2015, ele trabalhou com operações de repasse do BNDES, apoiando somente operações indiretas do BNDES. Mas, em 2015, como o presidente colocou, a gente avançou muito em termos de normativos e mudanças para que o fundo ficasse mais flexível e mais utilizável. E hoje ele apoia também operações que não são com fãs em BNDES, ou seja, operações geradas de bancos comerciais, bancos de montadora e agências de fomento regionais. Ele é gerido, sempre foi, desde sua criação, gerido pelo BNDES. Tem o CNPJ próprio, ou seja, o seu patrimônio está segregado do banco, está totalmente disponível para prestar as garantias que ele oferece. Também, como o presidente já colocou, ele pode cobrir de 20% até 80% do financiamento. Isso também é uma prática mundial, você jamais cobre 100% do financiamento, porque você tem que compartilhar esse risco com o agente financeiro, senão você correria o risco que ele contratasse operações que talvez não fossem viáveis. Mas, via esse compartilhamento de risco, um outro mecanismo que a gente tem, que se chama stop loss, que a gente paga um percentual máximo de garantia de 7% no total da carteira do agente financeiro, a gente garante que o agente financeiro use esse instrumento, isso é uma prática, são instrumentos mitigadores também usados em outros países do mundo, garantem que esse instrumento é usado com sabedoria, com parcimônia, nas operações que têm viabilidade. E, por fim, acho que vale mencionar que o custo para a contratação dessa garantia, ele varia de acordo com o prazo da operação e de acordo com o percentual que está sendo garantido. Então, ele pode chegar, pode ser de 0,8% do total do valor do financiamento até um máximo de 4,9%, quando você fala de 102 meses e 80% de garantia, mas essa dosagem, ela é colocada pelo agente financeiro que usualmente vai combinar o fundo com outros tipos de garantia para que tenha uma segurança nesse financiamento e viabilize o acesso ao crédito a esses empresários. Muito bem. Em resumo, então, o banco toma a iniciativa no sentido de mitigar a situação de estresse sobre pequenas empresas e micro e pequenas empresas, tanto através do refinanciamento de operações, que foi a iniciativa de refim do programa PSI, com um potencial de refinanciamento, de operações refinanciáveis naquela escala, que eu já adverti que ela não é, aquilo não é uma meta, nem é um número, aquilo é um universo de operações que pode ser alcançada. tomamos iniciativa na oferta de capital de giro, tanto através do cartão, cujas condições se tornaram mais amigáveis ainda, com aumento de prazo, quanto através do progerém, ao qual nós fizemos uma melhoria muito mais expressiva para as empresas que faturam até 16 milhões e com condição muito melhor para as pequenas, um pouquinho melhor para as médias e deixamos as grandes na mesma situação. Então, aqui também uma tentativa de oferecer um capital de giro em parceria, todas essas operações em parceria com a rede bancária. O pré-embarque é relevante nesse momento, nós estamos falando em estimular exportações, as exportações são um dos veículos viáveis de recuperação da economia brasileira, o BNDES financia um subconjunto de exportações que são bens de capital, são equipamentos de alto valor, em geral, todos os países que fabricam o bens de capital têm agências de financiamento à exportação e oferecem crédito à exportação, tanto na modalidade do pós-embarque, que é baseado, enfim, em moedas estrangeiras, em LIBOR, etc., há toda uma, inclusive, acordos internacionais para estabelecer parâmetros para evitar que o financiamento seja um elemento que distorça a concorrência, que o financiamento é mais ou menos praticado em taxas padronizadas no mundo inteiro, com alguma variância, mas os países também financiam a produção e, nesse caso, nós estamos aqui retomando uma linha que ficou um pouco, no passado recente, prejudicada pela menor disponibilidade TJLP. Então, considerando que há crescente demanda por exportação de bens de capital, nós estamos oferecendo esse pré-embarque em condições competitivas e também fazendo a diferenciação que foi explicada para as cadeias mais inovadoras. E, finalmente, os programas de Finame para bens de capital, Finame normal, cujas condições também aqui, especialmente para micro e pequenas empresas, foram melhoradas na margem. E, dentro dessas condições, releva também chamar atenção para os bens de capital e equipamentos mais eficientes. Então, até dentro de uma mesma categoria de equipamento, por exemplo, um veículo a diesel e um veículo híbrido elétrico, o híbrido elétrico vai ter uma condição melhor do que o veículo a diesel, considerando o potencial de emissão de CO2. Então, nós estamos tentando tornar a nossa política de sustentabilidade ambiental, que é praticada intensamente através do Fundo Amazônia, que previne desmatamento, através de várias iniciativas, através do apoio firme às energias renováveis, mas nós estamos aqui fazendo um passo importante, embutindo na política de apoio aos equipamentos um viés pró-sustentabilidade, pró-eficiência energética. Então, são essas as iniciativas que nós queremos anunciar. Obviamente, essas iniciativas são canalizadas através da rede de agentes financeiros, são nossos grandes parceiros e nós esperamos deles uma resposta positiva, cooperativa com esses programas. e estamos além disso oferecendo a ferramenta que é o Fundo Garantidor de Investimento para criar mais uma facilidade para os agentes financeiros poderem oferecer com spreads mais reduzidos esse crédito. Então, tenho algum tempo para responder a perguntas e agradecer outra vez a atenção de vocês. Obrigada. Presidente, é o seguinte, está claro o apoio a mil e pequenas que vocês estão dando, me parece que o setor industrial também está recebendo um apoio forte, setor industrial, máquinas e equipamentos e tal. E a gente teve hoje uma divulgação do IBGE que apresentou uma queda de 8%, o senhor deve ter visto. Eu queria saber se o senhor acha que com essas iniciativas a gente consegue colocar esse setor na linha de novo, como é que a gente pode esperar que essas iniciativas reorganize o setor industrial novamente, tente tirá-lo dessa situação tão complicada em que ele se encontra hoje? Isso é uma pergunta. E só a segunda pergunta, todas as iniciativas são de operações indiretas, não é isso? Ou tem alguma direta? É tudo operação indireta. Essa escolha é para ter uma capitalidade maior, para atingir aqueles que são realmente pequenos? É essa a intenção? Nesse momento, a escolha foi olhar para a base de micro, pequenas e médias empresas, onde a questão do acesso ao crédito é mais difícil, e responder de uma forma contributiva para mitigar e melhorar as condições. Então, em outro momento, nós vamos pensar em outras iniciativas. Na operação direta do banco, não vamos tratar disso nessa ocasião. em relação à sua primeira questão, a indústria, aliás, toda a produção em geral brasileira no ano passado sofreu, a indústria sofreu relativamente mais, principalmente os segmentos de bens de capital e os segmentos de bens duráveis, que são mais sensíveis a crédito e mais sensíveis à confiança. Então, o período de alta incerteza econômica causou uma retração mais forte dos setores mais sensíveis, especialmente a crédito, que dependem de decisões de investimento, que é a parte de bens e de capital. Nós esperamos que essas medidas anunciadas aqui não são... Aqui nós não estamos falando de medidas milagrosas que não passam de mágica e irão recuperar o crescimento da economia. Isso depende de um conjunto de iniciativas, de um conjunto de vetores importantes. Um deles, sem dúvida nenhuma, é a mudança no patamar de câmbio que torna a indústria brasileira mais competitiva e nós temos, pelos nossos frequentes contatos com o setor industrial, aquilatado uma mudança de estratégias. O setor industrial, especialmente alguns setores que têm alta ociosidade, se volta para estratégias exportadoras e para busca de mercados. Em muitos casos, esses mercados não são imediatamente disponíveis, porque tomemos, por exemplo, alguns mercados de equipamentos ou mesmo o setor automotivo, para que a plataforma brasileira de produção possa entrar num produto novo, ele tem que disputar dentro do sistema internacional e, às vezes, dentro da própria empresa, entre aspas, o mandato para um determinado produto. Então, ele precisa preparar com uma condição de custo e de eficiência no Brasil, condições para ampliar a sua participação no sistema de comércio internacional. Isso depende, em parte, de política comercial, que está em curso, um esforço para abrir mercados, para tornar, facilitar o comércio, mas depende muito das iniciativas das empresas. Então, nós estamos buscando apoiar e preparar através desses instrumentos, no que diz respeito ao BNDES, que é o comércio de bens de capital e equipamentos, um processo que facilite, obviamente, dentro das regras internacionais, porque o financiamento nunca pode ser um fator de distorção do comércio, a gente pratica dentro de regras internacionais, mas nós estamos buscando contribuir, compreendendo que a exportação será um dos vetores de recuperação do crescimento da indústria. Um outro vetor importante de recuperação da indústria, especialmente também do bens de capital, serão as concessões e a política de investimentos em energia. O Brasil tem programado uma sequência de leilões em energia, uma vez que o balanço de oferta e demanda de energia é apertado. Claro que nós estamos observando uma melhora significativa no regime hídrico esse ano, depois de um período sucessivo, seca, o que alivia um pouco as tensões dentro do sistema elétrico, do sistema de energia do país, mas os leilões seguirão e isso demanda equipamentos, demanda produção de equipamentos industriais importantes. E há nosso empenho em ajudar o deslanche dos leilões de concessões que são outra ferramenta relevante para a qual há pressa em ativar porque ela rebate também na demanda de equipamentos ferroviários, equipamentos de construção de rodovias, equipamentos para aeroportos, enfim, equipamentos que ajudam a recuperação da economia brasileira. São essas as esferas que estão mais afetas ao BNDES e dentro da capacidade do BNDES nós trabalharemos para, com o pé no chão, com o realismo, buscar ajudar o processo de recuperação da indústria. Mas isto demandará uma continuidade de esforços, demandará recuperação de confiança, enfim, demandará um conjunto de condições. Em relação a, primeiro, a questão da demanda, os senhores encerraram o desempenho do ano passado com uma queda muito forte nas consultas a crédito. Se não me engano, acho que foi a maior, a mais intensa desde 1996. A minha primeira pergunta é, os senhores acreditam que realmente vai haver demanda para todas essas novas modalidades que os senhores estão anunciando e detalhando hoje. E a segunda pergunta é o seguinte, como fica a composição de funding do banco para esse ano? Porque, pelo que eu vejo, é em torno de 20, 25 bilhões que todos esses processos vão demandar em relação ao banco. E, ao mesmo tempo, está mais que claro que os aportes do Tesouro não funcionarão ao mesmo ritmo que nos anos anteriores. Então, seriam essas duas perguntas. Olha, eu queria voltar um pouquinho atrás o seguinte, o banco foi ajustado no fim de 2014 para ser um banco que não dependia de aporte do Tesouro. Então, uma parte relevante da queda foi programada na nova política do banco. O primeiro semestre de 2015 foi um semestre no qual nós tivemos que racionalizar muito e controlar muito o desembolso. no segundo semestre é que agravou-se a queda de consultas. De maneira que nós tivemos uma certa folga crescendo no segundo semestre em função da redução rápida de consultas. Mas o que eu posso lhe dizer é o seguinte, o banco tem funding próprio que vem primeiro do retorno das suas operações. O banco tem uma carteira de crédito grande, mais de 650 bi, não sei qual é o último número. É uma carteira grande. Essa carteira tem um retorno, está certo? Retorno das operações. Além disso, o banco tem a fonte regular do FAT constitucional. Além disso, o banco tem capacidade de captação interna em custos compatíveis. No caso, estamos finalizando a conclusão de recursos junto ao FI, FGTS. E o banco tem condições de captação externa. E na parcela de operações que a gente pode fazer em moeda estrangeira, então o banco tem um conjunto de condições de funding e nós estamos tomando essas iniciativas de maneira consistente com a nossa capacidade de honrar orçamentariamente entre aspas essas iniciativas. Está certo? Então, estamos trabalhando de forma compatível com as nossas possibilidades. Presidente, agora a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte. Boa tarde. No ano anterior, onde as coisas estavam sinalizando para um 2015 difícil, chegou-se a 190 bilhões e houve aquela crítica, o banco está grande demais, enfim, tem aquela questão dos aportes e coisa e tal. No 2015, já baixou bastante para 138 bilhões, se não me engano. Tendo em vista as medidas que estão sendo adotadas e uma perspectiva talvez de um segundo semestre de 2016 melhor do que o fim de 2015 e o primeiro semestre de 2016, dá para dizer que a gordura que se cortou de 14 para 15 foi muito grande e o banco, na verdade, o desembolso real, entre aspas, é entre o que foi 14 e o que foi 15, nem os 190 que seriam de mais, nem os 138 que foram de menos. E outra pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte, o ritmo de consultas, que é um termômetro importante, continua na casa de queda de 47, quase 50% ou isso já deu uma desanuviada agora? Olha, por enquanto, o ritmo de consultas, a gente não tem uma ideia clara se ele teve um repique de melhor ou se ele de fato melhorou, é cedo para dizer. O doutor Ferraz poderá me complementar, aparentemente, as consultas, bom, claramente pararam de cair, estabilizaram, e a nossa dúvida agora é se alguns números mais recentes indicam alguma recuperação ou é alguma flutuação, não dá para dizer. O que dá para dizer com certeza é que parou de cair. Então, número um. Número dois, eu realmente torceria muito de que no segundo semestre a economia brasileira de fato comece na margem a melhorar e que isso se reflita em maior demanda e numa de recursos sobre, em geral, o sistema de crédito e sobre o BNDES. A maneira como nós poderemos enfrentar essa maior demanda racionalizando os nossos recursos nós iremos, é um bom problema para resolver. Então, nós iremos ver no futuro. Trabalharemos nessa direção. O banco não é apenas um provedor de crédito, etc. O banco é um estruturador de projetos, é um apoiador de planejamento, ele é uma entidade que, pelas suas características técnicas, profissionais, ele presta suporte a várias áreas de governo, vários ministérios, e trabalha intensamente nas concessões, no planejamento das logísticas. Nós sempre nos disponibilizamos, interagimos com os clientes, com o setor privado, interagimos, somos, na verdade, fornecedores de recursos para o sistema financeiro, que é repassador de nossos recursos. Nós trabalhamos sempre construtivamente, então, vamos trabalhar construtivamente para buscar ultrapassar essa fase difícil da economia e colocar de novo a economia para crescer. Mas dá para vislumbrar um dos embolsos talvez maior do que foi o ano passado, presidente? Isso que eu estou querendo perguntar um pouco mais claramente para o senhor, tendo em vista todo esse cenário de uma conjuntura desfavorável, mas com a perspectiva que o senhor mesmo falou, de concessões, de energia, de eficiência, renovável. Sim, nós trabalhamos nessa direção, mas eu não vou colocar números nisso, eu sei que vocês adoram que eu deu um número aqui, não, neste ano, neste ano 2016, nós vamos desembolsar X, cento, eu não vou nem dizer quanto, a dezena, porque senão, quando chegar no fim do ano, você vai dizer, BNDES não cumpre meta. nós gostaríamos realmente de que, neste ano, a economia melhore, as coisas melhorem, que venha mais pressão de demanda e que a gente possa, na verdade, corresponder, porque isso é um sintoma, será um sintoma de que o Brasil estará recuperando o crescimento, ainda que, na margem, estará recuperando o crescimento. mais duas perguntas que eu tenho ainda, um dia. Alô? Alô. Fala teu nome, por favor. Mariana Durão, da Agência do Estado. Presidente, você destacou muito aqui o apoio às pequenas empresas, principalmente. A gente sabe que tem muitos grandes grupos no país que estão sofrendo, estão com a alavancagem muito alta, precisando renegociar, enfim, dívidas. Queria saber um pouco como é que o banco vê esses grupos se encaixando, se eles entram também de alguma forma aqui e se está havendo uma procura grande de grandes empresas para renegociação com o BNDES, por exemplo, de Covenants, enfim, se isso vai ser abrangido em algum outro tipo de medida. Olha, em geral, a situação das grandes empresas é de relativo conforto, elas têm gordura. Existem exceções e, obviamente, eu não posso comentar casos específicos. e o banco sempre atua outra vez em parceria com o sistema privado para endereçar eventuais reestruturações que se apresentem dentro da melhor técnica bancária, dentro da prudência bancária. Essa foi a entrevista coletiva que detalhou as regras para a liberação de recursos pelo BNDES para as micro, pequenas, médias e grandes empresas. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto